Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Oi meus amores, bom dia, tá produção aqui ó, todo na beca, Evinho, o Gerrinho, dá bom dia minha gente, a filha mais velha, a filha mais velha como tá linda, ó o Gerrinho, cara de produto de... como é o nome meus amores? Pronto, eu tô só lá, essa relinha. O roxo branco e o pescoço negro. Tá aqui ó, o mangoloide, aqui ó, aqui ó, aqui ó, é Vinho. Sabe, menino, dá bom dia, bom dia. Bom dia, meus amores. Então meus amores, a gente vai pra onde? Pra praia, aqui ó. Olha meus amores, a gente vai lá pra praia, a gente vai pra Salvador, eu vou gravar o vlog de hoje lá. Ó produção, dá bom dia pros meus amores. Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Tá animado? Feliz ano novo. Olha aí, é todo na beca, todo branco. Então meus amores, vamos lá com a gente, a gente tá aqui preparando, ó, o Gerrinho vai de moto e a gente vai de carro. Então a gente vai gravar hoje, o dia todo, né, Linha? É, vai gravar lá, né, vocês que nem cachorrinho nadando. Não sei nadar não, vou me afogar. Vamos lá, meus amores, com a gente. Fiquem aí nos acompanhando até o final. Não fechem o vídeo, senão vocês vão perder. Perder a beleza de ela e Vitória. A beleza. Minha beleza. De ela e Vitória, Santana. Santana de Feira de Santana. Não, tá vendo? Eu sou pernambucana. É Feira de Santana. Então, meus amores, nós estamos aqui, ó, no carro, Sarinha, Linha, da Chaal. É vinho e produção aqui, ó, dirigindo. E vamos lá, vou gravar um pouquinho, né, do percursozinho. Não vou gravar tudo, meus amores, porque é distante e vai ficar cansativo pra vocês verem. Eu vou abaixar ali agora no posto, pra poder ficar com gasolina, né, pra não passar aberto. Então vamos lá. É produção. Olha, meus amores, estamos aqui na estrada já, indo pra Salvador, né? Vou mostrar um pouquinho a vocês daqui. E produção aqui, ó, arretado, dirigindo. Chega a estar arretado na estrada, botando uma 140, misericórdia. Cuidado, produção. Cuidado. Olha o genrinho lá. Olha o genrinho lá, meus amores. Aqui, ó. Olha lá na preta, ó. É. De moto. Tá vendo? Tá vendo? Jéssica e a gente lá atrás. Isso. Formate. E os meninos aqui atrás, ó. Olha os meninos aí, ó. Aí, Sarinha, Elinha, é vinho. É vinho, é o guia. Que só vem falando pro pai, né, amor? É. Olha a placa, é 80, é 100. Aí é 100, pai. Aí é 80, é 60 quilômetros. Olha o... Olha o... Como é que se chama? O riscarizado. É... O radar. Olha o radar. Gente, tá... Olha o céu como tá lindo, meus amores. Ah, lindo, lindo. Eita boa a estrada. Tá vazia, vazia. É a primeira? Então, meus amores, acabamos de chegar aqui, ó. Tá todo mundo aqui, ó. E eu já tô de maior. Não vou mostrar pra vocês. Sarinha ali. Os meninos tudinhos, ó. E produção de... É... Com a... Ali o isoporzinho. Parece um do picolé. Ei, picoleiro. Olha o picolé. Chupa homem, menino e mulher. Olha o picolé. Chupa homem, menino e mulher. Olha, tá aqui, ó. Fala aí com os meus amores, mamãe. Mamãe. Olá, meus amores. Então, vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês o mar. Olha, meus amores, o mar lá. Já está bem pertinho. Eu vou mostrar pra vocês. Olha, meus amores, que coisa mais linda. A gente acabou de chegar, ó. Tá vendo? Tá todo mundo aqui. E vamos lá. Eu vou guardar o celular. Depois eu mostro pra vocês mais. Porque aqui é danado pra ter a sal. Olha, meus amores, não vou poder entrar dentro do mar muito. Porque eu tô sem aquela proteção do celular, né? Então, eu vou gravar um pouquinho aqui pra vocês verem a água. Como é maravilhosa. Essa praia aqui é ótima. Olha a Sarinha aqui, ó. Tomando banho com o pai dela. Mas é muito linda. E tá ali, ó. Ellen e Everton aqui. Tá vendo, meus amores? Então, eu vou me sentar ali. Ali onde os meninos estão. Olha que linda. Primeiro de janeiro, né, meus amores? Começo de ano. E aí, a gente tá curtindo a praia. Graças a Deus. E mais eu vou gravar. O restante eu vou gravar tudo aqui pra vocês. Olha, meus amores. Já tomei um banho aqui, ó. Tô toda molhadinha. Botei um ósseo, porque meu olho já tá ardendo. E a boca já tá desse jeito, ó. Vou te mostrar. Vou mostrar pra vocês. Eu trouxe água aqui, ó. Água, suco. Trouxe danônica, né? Três meninos, né? Porque, vocês sabem, aqui é muito caro pra comprar, né? Aí a gente traz de casa que é mais barato. E a água boa, né? Água filtrada. Água que a gente sabe que é boa. Mas tá muito bom aqui. Tá muito gostoso. Eu vou agora olhar um pouquinho. Eu não tô gravando tudo, tudo, tudo também. Porque a gente tem que curtir um pouco, né? O momento da família. Mas o que der, eu gravo pra vocês. Pense numa pessoa que tá se divertindo. Faz o balé aí, mamãe. Faz o balézinho. Olha o pezinho, meus amores. Cuidado! Meus amores, tá meu e amorzinho aqui, ó. Meio branquinho. Os meninos, tá tudo lá, ó. Já tão vindo. Já tão vindo. Já tão vindo. Daqui a pouco a gente vai almoçar. E eu mostro pra vocês o que a gente vai comer, né, amor? É. Procura alguma coisa aqui pra comer, né? Vai comer no restaurant de uma... De uma amiga da gente. Vamos ver, né? Se tá aberto ainda, né? É, vamos ver, né? Aí qualquer coisa eu gravo pra vocês. Meninha aqui, ó. Tomando geladinho. Tá gostoso, meninha? É vinho? O teu tá gostoso? Mas eu tô com uma geladinha de quê? Uva. Tá muito bom. Quem faz esse geladinho? Eu. Eu. Tu o quê, palhaço? Só a Sarinha ali, meus amores, brincando, ó. Chega até nós. A gente tá na praia. Filma a filmagem. Tá lindo. Tão vendo. Eu vou filmar pra elas ver. Olha como tá lindo, meus amores, o mar. Tá cheio de gente já. Tá bem lotado. Tão vendo? Olha. Tá bem calminha. Não tá... Não tá muito... Agitada, não. Meus amores, os meninos estão comendo aqui, ó. Eu já comi. Uma caixeira com carne de sol. Olha como tá bonita aqui a do Gerrinho. Vem umas calabresas, sabe, meus amores? Mas ele não come, não. Ele não gosta, não. E olha, ervinho, todo melado. Já comeu o teu, foi macho. Misericórdia. E tu? Olha aquela de... E tá uma delícia. Tá uma delícia. Gostoso mesmo. Tá gostoso, Jéssica? Tá gostoso? Delícia? Faz assim, pra dizer que tá bom. Tá gostoso, Jinho. Tá delícia. E tu tá tomando o quê? Danone? Danone. E tu, mamãe? Tá gostando? Tô. É uma delícia a comidinha? Vem cá. Minha, tu tá muito engraçada, minha. Então, meus amores, a gente já vai. Tá se organizando pra ir embora. Porque já é três horas e tá na hora da gente ir. Sim. Mamãe, tu se divertiu muito? Lá em cima que eu vou levar água, viu? E mamãe, tu se divertiu muito? Diverti. Tu gostou? Amei. Pronto. Então, vamos embora pra casa? Pronto, meus amores. Agora a gente tá indo pra casa. Eu não vou gravar o percurso da viagem. Mas quando chegar lá em casa, eu finalizo com vocês. Ó, pra ir, meus amores. Tá chovendo tanto, tanto, que os carros chegam e tá passando por causa da lombada de água. Misericórdia. E já, já aqui, como sempre, tenso. E todo mundo batendo alerta, meus amores. Porque o negócio tá feio aqui. A gente já chegou em feira. Ó, pra ir, meus amores. A tempestade que a gente pegou aqui, ó. Tá complicado, meus amores. Meu Deus, tá chovendo tanto, 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 que vocês nem imaginam. E produção aqui nativa, dirigindo. Tá relampiando o que só, meus amores. E trovejando. Meu Deus do céu. Eu tô é preocupada. Nem enxergando direito. A volta de Salvador. Nem enxergando direito a gente tá. Chega em casa e eu mostro mais. Porque aqui não dá pra gente gravar dessa forma, não. Não.